Leãozinho do Forró 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 Que já chegou E-ee-ee-ee-ee-aa Agora mesmo o Forró Vai começar E-ee-ee-ee-ee-oo Leãozinho do Forró Que já chegou E-ee-ee-ee-ee-aa Agora mesmo o Forró Vai começar Tá todo mundo ligado pra curtir o forrozão Vou pro meio da galera levantar o poeirão Se quiser pode beber, se quiser pode pular Agarra, beijar na boca até o dia clarear Tá todo mundo ligado pra curtir o forrozão Vou pro meio da galera levantar o poeirão Se quiser pode beber, se quiser pode pular Agarra, beijar na boca até o dia clarear É o leozinho do forró que já chegou Agora mesmo o forró vai começar É o leozinho do forró que já chegou É o leozinho do forró que já chegou O leozinho do forró agarra o sucesso Eu quero ver a galera no swing assim ó Mais um sucesso e enxergando o leozinho Todo mundo dança quando eu começo a tocar Meu sonzão pesado bom, bom de dançar Todo mundo pira, todo mundo acha bom Dançar, dançar, dançar meu som Ei, tá doido, meu sonzão é bom demais Quanto mais eu toco a galera pede mais Ei, tá doido, tô botando é pra adorar Quanto mais eu toco a galera quer dançar Quer dançar, quer dançar Vou dançar o meu sonzão Sonzão pesado que estremece o paredão Escuta o som e a pancada do gravão Que você vai sentir a pressão Quer dançar, quer dançar Quer dançar o meu sonzão Sonzão pesado que estremece o paredão Escuta o som e a pancada do gravão Que você vai sentir a pressão Todo mundo dança quando eu começo a tocar Meu sonzão pesado bom, bom de dançar Todo mundo pira, todo mundo acha bom Dançar, dançar, dançar meu som Mas todo mundo dança quando eu começo a tocar Meu sonzão pesado bom, bom de dançar Todo mundo pira, todo mundo acha bom Dançar, dançar, dançar meu som Ei, tá doido, meu sonzão é bom demais Quanto mais eu toco a galera pede mais Ei, tá doido, tô botando é pra adorar Quanto mais eu toco a galera quer dançar Quer dançar, quer dançar Quer dançar o meu sonzão Sonzão pesado que estremece o paredão Escuta o som e a pancada do gravão Que você vai sentir a pressão Quer dançar, quer dançar Quer dançar o meu sonzão Sonzão pesado que estremece o paredão Escuta o som e a pancada do gravão Que você vai sentir a pressão Leãozinho do forró A garra do sucesso Eu quero ver todo mundo assim comigo Hoje eu vou por favor Hoje eu não fico só Eu vou pegar uma gatinha Não quero saber Eu quero é curtir Hoje eu tô afim de falar Quero uma gandaia louca Hoje a noite vai ser minha O copo que vier Quero me divertir Eu vou dançar Ei, ei Eu vou pular Ei, ei Hoje é zoeira, é curtição A noite inteira eu vou cair na bagaceira E não tenho hora pra parar Eu vou beber Ei, ei Eu vou encher Ei, ei A mulherada de beijo Beijo na boca A festa tá muito louca Hoje eu boto é pra quebrar Hoje eu vou pro forró Hoje eu não fico só Eu vou pegar uma gatinha Não quero saber Eu quero é curtir Hoje eu tô afim de falar Quero uma gandaia louca Hoje a noite vai ser minha O copo que vier Quero me divertir Eu vou dançar Ei, ei Eu vou pular Ei, ei Hoje é zoeira, é curtição A noite inteira eu vou cair na bagaceira E não tenho hora pra parar Eu vou beber Ei, ei Eu vou encher Ei, ei A mulherada de beijo Beijo na boca A festa tá muito louca E hoje eu boto é pra quebrar Leãozinho do forró Agarra o sucesso É o zinho do forró Vamos lá Vamos lá Tum, tum, tum Tum, tum, tum Tum, tum, tum Tum, 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 tum Coração acelerado Batendo, tum, tum Tum, 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 tum Tum, tum, tum Menina, você me mata Mas tum, tum, tum Tum, tum, tum Coração acelerado Batendo, tum, tum Tum, tum, tum Tum, tum, tum Menina, você me mata Hum, hum Quando eu te vejo, menina, da cala frio Quando eu te vejo, menina, me dá repio Quando eu te vejo, não consigo me conter Meu coração dispara e começa a bater Mas quando eu te vejo, menina, da cala frio Mas quando eu te vejo, menina, da cala frio Quando eu te vejo, menina, me dá repio Quando eu te vejo, não consigo me conter Meu coração dispara e começa a bater Tum, tum, tum Tum, tum, tum Coração acelerado Batendo, tum, tum Tum, tum, tum Tum, tum, tum Menina, você me mata Hum, hum Quando eu te vejo, menina, da cala frio Quando eu te vejo, menina, me dá repio Quando eu te vejo, não consigo me conter Meu coração dispara e começa a bater Mas quando eu te vejo, menina, da cala frio Quando eu te vejo, menina, me dá repio Quando eu te vejo, não consigo me conter Meu coração dispara e começa a bater Tum, tum, tum Tum, tum Coração acelerado Batendo, tum Tum, tum Tum, tum Menina, você me mata Hum, hum Mas tum, tum Tum, tum Coração acelerado Batendo, tum, tum Tum, tum Tum, tum Menina, você me mata Hum, hum Leãozinho do forró Agarra do sucesso Eu tô chegando aí Eu tô chegando aí Eu tô chegando aí Com um novo som de arrepiar Eu tô chegando aí Eu tô chegando aí Galera toda agita quando eu começo a tocar E meu solzão é porcadão Meu solzão é de primeira Isso é meço o paredão Onde toca é bagacê E a galera rebola, rebola pra valer Nesse novo som que tá chegando pra você E a galera rebola, rebola sem parar Nesse novo som que tá chegando pra ficar E a galera rebola, rebola pra valer Nesse novo som que tá chegando pra você E a galera rebola, rebola sem parar Nesse novo som que tá chegando pra ficar Eu tô chegando aí Eu tô chegando aí Eu tô chegando aí Com um novo som de arrepiar Eu tô chegando aí Eu tô chegando aí Galera toda agita quando eu começo a tocar Mas eu tô chegando aí Eu tô chegando aí Eu tô chegando aí Com um novo som de arrepiar Eu tô chegando aí Eu tô chegando aí Galera toda agita quando eu começo a tocar E meu solzão é porcadão Meu solzão é de primeira Isso é meço o paredão Onde toca é bagacê E a galera rebola, rebola pra valer Nesse novo som que tá chegando pra você E a galera rebola, rebola sem parar Nesse novo som que tá chegando pra ficar E a galera rebola, rebola pra valer Nesse novo som que tá chegando pra você E a galera rebola, rebola sem parar Nesse novo som que tá chegando pra ficar Leãozinho do forró A garra do sucesso O moleque é doido E quando eu chego no forró Eu já chego é pra dançar Eu já pego logo a gatinha e começo a rebolar Não dou mole pra careta E já entro de mansinho Remexendo e rebolando Só no minudinho Quando eu chego no forró Eu já chego é pra dançar Eu já pego logo a gatinha e começo a rebolar Não dou mole pra careta E já entro de mansinho Remexendo e rebolando Só no minudinho E jogo a gatinha pra lá E jogo a gatinha pra cá Encaixo ela aqui no braço E danço danço sem parar E jogo a gatinha pra lá E jogo a gatinha pra cá E todo mundo fica olhando O meu jeito de dançar Dizendo Moleque é doido Moleque é doido Olha o gingado desse cara Moleque é doido Moleque é doido Quando ele dança todo mundo para Moleque é doido Moleque é doido Olha o gingado desse cara Moleque é doido Moleque é doido Quando ele dança todo mundo para Quando eu chego no forró, eu já chego é pra dançar Eu já pego logo a gatinha e começo a rebolar Quando eu mole pra careta, aí já entro de mansinho Remexendo e rebolando, sou no miudinho Quando eu chego no forró, eu já chego é pra dançar Eu já pego logo a gatinha e começo a rebolar Quando eu mole pra careta, aí já entro de mansinho Remexendo e rebolando, sou no miudinho Jogo a gatinha pra lá e jogo a gatinha pra cá Encaixo o vela aqui no braço e danço, danço sem parar E jogo a gatinha pra lá e jogo a gatinha pra cá E todo mundo fica olhando o meu jeito de dançar Dizendo moleque é doido, moleque é doido Olha o gingado desse cara Moleque é doido, moleque é doido Quando ele dança todo mundo fora Moleque é doido, moleque é doido Olha o gingado desse cara Moleque é doido, moleque é doido Quando ele dança todo mundo fora Leãozinho do forró A garra do sucesso Leãozinho do forró A garra do sucesso Bora balançar O som em gado bom é esse que eu vou tocar Galera, vamos nessa que o som é de lascar O som em gado bom, a galera se agita Epa, tô de novo na fita O som em gado bom é esse que eu vou tocar Galera, vamos nessa que o som é de lascar O som em gado bom, a galera se agita Epa, tô de novo na fita Tocando sorró Tocando baião Tocando leió Pra esse forró E vamos nessa galera Curtir e dançar O som é de primeira E vamos balançar E balançar, e balançar, e balançar E balançar, e balançar Com o leãozinho do forró E balançar, e balançar No swing a do bom E balançar, e balançar Na batida desse som E balançar, e balançar E balançar, e balançar Sem tom E balançar, e balançar Com o leãozinho do forró E balançar, e balançar No swing a do bom E balançar, e balançar Na batida desse som O som em galo bomba é esse que eu vou tocar Galera, vamos nessa que o som é de lascar O som em galo bomba, a galera se agita Eita, tô de novo na fita Mas o swingado bomba é esse que eu vou tocar Galera, vamos nessa que o som é de lascar O swingado bomba, a galera se agita Eita, tô de novo na fita Tocando forró, tocando baião Tocando o maior pra esse povão E vamos nessa galera, curtir e dançar O som é de primeira e vamos balançar E balançar, e balançar, e balançar sem dó E balançar, e balançar com o leozinho do forró E balançar, e balançar no swingado bomba E balançar, e balançar na batida desse som E balançar, e balançar sem dó E balançar, e balançar com o leozinho do forró E balançar, e balançar no swingado bomba E balançar, e balançar na batida desse som Leãozinho do forró, a garra do sucesso Olha o carrão de playboy chegando aí pra galera curtindo os paredão do som Carrão de playboy tem que ter vida e comer Tem que ter banco de couro e tela de DVD Roda de liga leve e um baita de um sonzão Carrão de playboy é uma tremenda sensação Carrão de playboy quando chega na esquina Me liga o pancadão só se vê chega a menina Playboy tirando onda com a salve na mão Carrão de playboy é uma tremenda sensação Carrão de playboy, carrão de playboy Carrão de playboy, carrão de playboy Carrão de playboy, carrão de playboy Carrão de playboy que a mulherada faz chuchu Carrão de playboy, carrão de playboy, carrão de playboy Carrão de playboy tem que ter vida e comer Tem que ter banco de couro e tela de DVD Roda de liga leve e um baita de um sonzão Carrão de playboy, carrão de playboy é uma tremenda sensação Carrão de playboy quando chega na esquina Me liga o pancadão só se vê chega a menina Playboy tirando onda com a salve na mão Carrão de playboy é uma tremenda sensação Carrão de playboy, carrão de playboy Carrão de playboy que a mulherada faz chuchu Carrão de Playboy, Carrão de Playboy Carrão de Playboy, Carrão de Playboy Carrão de playboy que a mulherada faz chuchu Leãozinho do forró, a garra do sucesso Vem dançar com o leãozinho do forró Chururururum eu vou dançar Eu vou dançar um short, eu vou dançar um rap Eu vou dançar um rock, eu vou dançar um rap Eu vou dançar balada, eu vou dançar vaneirão Vou dançar lambada, vou dançar bailão E resumindo tudo eu quero animação Dançando todos os ídios na maior curtição E resumindo tudo eu vou beijar e beber Dançando todos os ídios até amanhecer Chururururum eu vou dançar 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 Eu vou dançar um short, eu vou dançar um rap Eu vou dançar um rock, eu vou dançar um rap Eu vou dançar balada, dançar vaneirão Vou dançar lampada, vou dançar bailão Resumindo tudo, eu quero animação Dançando todos os vídeos, na manhã curtição Resumindo tudo, eu vou beijar em TV Dançando todos os vídeos, até amanhecer Tchurururu, eu vou dançar 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 Leãozinho do forró Agarra o sucesso Alô galera, eu quero ver todo mundo dançando um short comigo assim ó Vamos galera dançar comigo esse choteado Esse é o novo som que está chegando pra você dançar com o lado Vamos galera dançar comigo esse choteado Esse é o novo som que está chegando pra você dançar com o lado Dança, dança, dança coladinho com a gatinha Dança, dança, dança forró a noite inteirinha Dança, dança, dança coladinho com a gatinha Dança, dança, dança forró a noite inteirinha Remexendo, rebolando, requebrando e swingando Vamos lá galera linda dançar short Remexendo, rebolando, requebrando e swingando Vamos lá galera linda dançar short Remexendo, rebolando, requebrando e swingando Vamos lá galera linda dançar short Remexendo, rebolando, requebrando e swingando Vamos lá galera linda dançar short Vamos galera dançar comigo esse choteado Esse é o novo som que está chegando pra você dançar com o lado Vamos galera dançar comigo esse choteado Esse é o novo som que está chegando pra você dançar com o lado Dança, dança, dança com o ladinho com a gatinha Dança, dança, dança porra a noite inteirinha Dança, dança, dança com o ladinho com a gatinha Dança, dança, dança porra a noite inteirinha Remexendo, rebolando, requebrando e suingando Vamos lá galera linda dançar chote Remexendo, rebolando, requebrando e suingando Vamos lá galera linda dançar chote Remexendo, rebolando, requebrando e suingando Vamos lá galera linda dançar chote Remexendo, rebolando, requebrando e suingando Vamos lá galera linda dançar chote Leãozinho do forró, agarra o sucesso Meu amor quando eu te vejo fico louco de desejo Louco querendo te amar Coração fica doente, só quem ama sabe sente O que é ver e não poder tocar Meu amor quando eu te vejo fico louco de desejo Louco querendo te amar Coração fica doente, só quem ama sabe sente O que é ver e não poder tocar Mas eu estou apaixonado E de você eu não desisto não Eu quero estar sempre ao teu lado Você é a dona do meu coração Mas eu estou apaixonado E de você eu não desisto não Eu quero estar sempre ao teu lado Você é a dona do meu coração Ah, 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 amor Você é a dona do meu coração Ah, 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 amor E de você eu não desisto não Ah, 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 amor Você é a dona do meu coração Ah, 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 amor E de você eu não desisto não Meu amor quando eu te vejo Fico louco de desejo Louco querendo te amar Coração fica doente Só quem ama sabe sente O que é ver e não poder tocar Meu amor quando eu te vejo Fico louco de desejo Louco querendo te amar Coração fica doente Só quem ama sabe sente O que é ver e não poder tocar Mas eu estou apaixonado E de você eu não desisto não Eu quero estar sempre ao teu lado Você é a dona do meu coração Mas eu estou apaixonado E de você eu não desisto não Eu quero estar sempre ao teu lado Você é a dona do meu coração Ah, 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 amor Você é a dona do meu coração Ah, 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 amor E de você eu não desisto não Ah, 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 amor Você é a dona do meu coração Ah, 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 amor E de você eu não desisto, não O forró começou, oh oh Venha comigo nessa energia A galera já chegou, oh oh Pra curtir o som que contagia E o forró começou, oh oh Venha comigo nessa energia A galera já chegou, oh oh Pra curtir o som que contagia Todo mundo animado, bom Pra dançar, forró, o salão já está loucada E o barrocha, o amor Pra galera dançar, pra galera curtir Beijar na boca e no ar, beber e se divertir Pra galera dançar, pra galera curtir Beijar na boca e no ar, beber e se divertir E o forró começou, oh oh Venha comigo nessa energia E a galera já chegou, oh oh Pra curtir o som que contagia E o forró começou, oh oh Venha comigo nessa energia E a galera já chegou, oh oh Pra curtir o som que contagia E a galera já chegou, oh oh O forró começou, oh oh Venha comigo nessa energia E a galera já chegou, oh oh Pra curtir o som que contagia E o forró começou, oh oh Venha comigo nessa energia E a galera já chegou, oh oh Pra curtir o som que contagia Todo mundo animado, bom Pra dançar, forró, o salão já está loucada E o barrocha, o amor Pra galera dançar, pra galera curtir Beijar na boca e no ar, beber e se divertir E o forró começou, oh oh Pra galera dançar, pra galera curtir Beijar na boca e no ar, beber e se divertir E o forró começou, oh oh Venha comigo nessa energia E a galera já chegou, oh oh Pra curtir o som que contagia E o forró começou, oh oh Venha comigo nessa energia E a galera já chegou, oh oh Pra curtir o som que contagia Leãozinho do forró A garra do sucesso Faz isso comigo não, bonequinha Menina, bonequinha, todo mundo quer Ver você dançando, que eu sou um jeito mulher Com dedinho na boquinha, seduzindo a mim Menina, bonequinha, isso é culpa sua Por eu estar vivendo no mundo da lua É você que está me deixando assim Doidinho, 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 maluco, inspirado por você No teu, jeitinho, safado de ser Dançando assim pra mim, você me mata Você é uma bonequinha que maltrata Deixa qualquer homem doido Hipnotiza, não sei o que é Não sei dizer, mas sei que você é a nora Que a mãe queria pra ser minha mulher Deixa qualquer homem doido Hipnotiza, não sei o que é Não sei dizer, mas sei que você é a nora Que a mãe queria pra ser minha mulher Menina, bonequinha, todo mundo quer Vem você dançando com seu jeito mulher Com dedinho na boquinha, seduzindo a mim Menina, bonequinha, isso é culpa sua Por eu estar vivendo no mundo da lua É você que está me deixando assim Doidinho, 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 maluco, inspirado por você No teu, jeitinho, jeitinho, safado de ser Dançando assim pra mim, você me mata Você é uma bonequinha que maltrata Deixa qualquer homem doido Hipnotiza, não sei o que é Não sei dizer, mas sei que você é a nora Que a mãe queria pra ser minha mulher Deixa qualquer homem doido Hipnotiza, não sei o que é Não sei dizer, mas sei que você é a nora Que a mãe queria pra ser minha mulher Leãozinho do forró Agarra com sucesso O balançado que é bom Eu vou tocar agora Pra você dançar mexendo seu corpo de mão O balançado quando é bom A galera agita, a galera dança A galera grita Toca mais uma Toca mais uma Toca mais uma Que essa é boa demais Toca mais uma Toca mais uma Quanto mais toca A galera pede mais e o sofoneiro toca, 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 toca sem parar E a galera dança, 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 dança até o dia clarear E o sofoneiro toca, 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 toca sem parar E a galera dança, 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 dança até o dia clarear Quero ver o meu amigo Altinho assim na sanfona, vamos com isso O balançado que é bom, eu vou tocar agora Pra você dançar mexendo seu corpo de mano O balançado quando é bom, a galera agita A galera dança, a galera grita Toca mais uma, toca mais uma Toca mais uma que essa é boa demais Toca mais uma, toca mais uma Quanto mais toca a galera perde mais Toca mais uma, toca mais uma Toca mais uma que essa é boa demais Toca mais uma, toca mais uma Quanto mais toca a galera perde mais E o sofoneiro toca, toca, toca Toca, 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 toca sem parar E a galera dança, dança, dança Dança até o dia clarear E o sofoneiro toca, 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 toca sem parar E a galera dança, 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 dança até o dia clarear Leãozinho do Forró, a garra do sucesso Oh, coração apaixonado, hein? Leãozinho apaixonado Quando a gente começou tudo era diferente A gente vivia feliz e muito contente Mas tudo foi se acabando assim tão de repente O nosso amor aos poucos foi se desgastando Mas tem que ter uma saída pra voltar tudo ao normal Esse nosso amor que era tão especial Mas vamos deixar isso e melhorar o nosso astral E vamos continuar se amando Porque essa nossa história não termina aqui Eu nasci pra você e você pra mim Nós somos dois em um só coração Porque se a gente está junto é presente de Deus Nós nunca podemos dizer adeus Um para o outro minha paixão Quando a gente começou tudo era diferente A gente vivia feliz e muito contente Mas tudo foi se acabando assim tão de repente O nosso amor aos poucos foi se desgastando Mas tem que ter uma saída pra voltar tudo ao normal Esse nosso amor que era tão especial Mas vamos deixar isso e melhorar o nosso astral E vamos continuar se amando Porque essa nossa história não termina aqui Eu nasci pra você e você pra mim É presente de Deus Nós nunca podemos dizer adeus Um para o outro minha paixão Leãozinho do forró Agarra do sucesso Agarra do sucesso Vou convidar você pra mim dançar nova dança Quem sabe dança Quem sabe dança Quem não sabe só balança Vai rebolando, 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 rebolando Rebolando, rebolando e a galera tá gostando Vai encaixando Vai encaixando, 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 encaixando E a galera tá gostando Vai encaixando, 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 encaixando Vai encaixando, 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 encaixando E a galera tá gostando Vai encaixando, 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 encaixando E vai sambando, 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 sambando E a galera tá gostando E vai sambando, 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 sambando E a galera tá gostando E vai pulando, 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 pulando e pulando, pulando e a galera tá gostando E-oh, e-oh, a galera gostou, e-oh, e-oh, da nova dança que chegou E-oh, e-oh, a galera gostou, e-oh, e-oh, da nova dança que chegou Vou convidar você pra vir dançar a nova dança Quem sabe dança, quem não sabe só balança Vou convidar você pra vir dançar a nova dança Quem sabe dança, quem não sabe só balança Quem sabe dança, quem não sabe só balança Vai rebolando, rebolando, rebolando Rebolando, rebolando e a galera tá gostando Vai rebolando, rebolando, rebolando Rebolando, rebolando e a galera tá gostando Vai encaixando, encaixando, encaixando Encaixando, encaixando e a galera tá gostando Vai encaixando, encaixando, encaixando Encaixando, encaixando e a galera tá gostando E vai sambando, sambando, sambando Sambando, sambando, sambando e a galera tá gostando E vai solvando, 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 solvando E a galera tá gostando E vai pulando, 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 pulando E a galera tá gostando E vai pulando, 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 pulando E a galera tá gostando E o, e o, a galera gostou E o, e o, da nova dança que chegou E o, e o, a galera gostou E o, e o, da nova dança que chegou Leãozinho do forró, a garra do sucesso Opa! Não me deu valor? Agora sai! Já era! Deixa de sofrer, deixa de chorar Eu não quero mais te ver, eu tô cansado de tentar Esse nosso amor que não dá certo Você não merece o amor que eu te dei Vê se me esquece de tudo, eu já tentei Pra esse nosso amor poder dar certo Agora sai mais alto que você puder Você não serve mais pra ser a minha mulher Sai! Você me magoou, agora sai Você só me rolou, agora sai Vai procurar alguém que te queira Sai! Aqui não tem mais lugar pra ti Você me dá licença, pode sair O espaço que você tinha já era Já era Agora sai mais alto que você puder Você não serve mais pra ser a minha mulher Sai! Você me magoou, agora sai Você só me rolou, agora sai Vai procurar alguém que te queira Sai! Aqui não tem mais lugar pra ti Você me dá licença, pode sair O espaço que você tinha já era Sai! Você me magoou, agora sai Sai! Você só me rolou, agora sai Sai! Você só me rolou, agora sai Sai! Vai procurar alguém que te queira Sai! Aqui não tem mais lugar pra ti Você me dá licença, pode sair O espaço que você tinha já era Já era Leãozinho do forró A garra do sucesso Eu sei De ser aquele cara esnobado De ficar bancando o otário Eu não quero mais te ver Te amei Te amei De um jeito que ninguém te amou Mas você não deu valor Você só me fez sofrer Agora O que quero é viver feliz Fazendo tudo que não fiz Quando estava com você Tô fora Daquela vida de infeliz Com você não quero bis Vida nova eu vou viver Só na condição Sem ninguém pra me esnobar Na badalação Daqui pra frente é só zoar Vou viver minha vida Sem aquela bandida Que me fez sofrer Achar que não tinha saída Mas eu tô tranquilo Com ela não tava não Voltei meu autoestima Tô curtindo de montão Deixei de ser otário Desça babaiado Eu caí na real Eu acordei pra vida Agora Eu quero é viver feliz Fazendo tudo que não fiz Quando estava com você Tô fora Daquela vida de infeliz Com você não quero bis Vida nova eu vou viver Só na condição Sem ninguém pra me esnobar Na badalação Daqui pra frente é só zoar Vou viver minha vida Sem aquela bandida Que me fez sofrer Achar que não tinha saída Mas eu tô tranquilo Com ela não tava não Voltei meu autoestima Tô curtindo de montão Deixei de ser otário Desça babaiado Desça babaiado Eu caí na real Só na condição Sem ninguém pra me esnobar Na badalação Daqui pra frente é só zoar Vou viver minha vida Sem aquela bandida Que me fez sofrer Achar que não tinha saída Mas eu tô tranquilo Com ela não tava não Voltei meu autoestima Tô curtindo de montão Deixei de ser otário Desça babaiado Eu caí na real Eu acordei pra vida Leãozinho do forró Agarra o sucesso Mais uma noite sou aqui A espera de você chegar Mas você sequer apareceu Acho que de mim você esqueceu E não quer saber mais de voltar Mas eu continuo te esperando Nem que seja por eternidade Mas o que eu quero é ter você Vem não me faça mais sofrer Me traga para minha felicidade Com você você é o homem mais feliz do mundo Nem se quer por um segundo Não consigo te esquecer Com você tudo pra mim Se torna perfeito Amor volta dá um jeito O amor da minha vida é você O amor da minha vida é você A eternidade Muito Спасибо Com você você é o homem mais feliz do mundo Nem se quer por um segundo Vem não me faça mais sofrer E traga para minha felicidade Com você você o homem mais feliz do mundo Nem sequer por um segundo, não consigo te esquecer Com você tudo pra mim, se torna perfeito Amor volta dá um jeito, o amor da minha vida é você Com você, você é o homem mais feliz do mundo Nem sequer por um segundo, não consigo te esquecer Com você tudo pra mim, se torna perfeito Amor volta dá um jeito, o amor da minha vida é você O amor da minha vida é você O amor da minha vida é você Alô mulherada, tô chegando aí Leãozinho do forró Ao vivo Eu quero ver a galera comigo assim, ó Tô chegando aí, tô chegando aí Eu tô chegando aí com o novo som de arrepiar Tô chegando aí, tô chegando aí Galera toda ajuda quando eu começo a tocar E meu somzão é pocadão Meu somzão é de primeira e semestre o paredão Onde toca é bagaceira Meu somzão é de primeira e semestre o paredão E a galera rebola, rebola pra valer Nesse novo som que tá chegando pra você E a galera rebola, rebola sem parar Nesse novo som que tá chegando pra ficar E a galera rebola, rebola pra valer Nesse novo som que tá chegando pra você E a galera rebola, rebola sem parar Nesse novo som que tá chegando pra ficar Olha o batidão aí, ó Tô chegando aí, tô chegando aí Tô chegando aí, tô chegando aí Tô chegando aí, tô chegando aí Galera toda agita quando eu começo a tocar E meu somzão é pancadão, meu somzão é de primeira Estremece o paredão, onde toca é bagaceta E a galera rebola, rebola pra valer Nesse novo som que tá chegando pra você E a galera rebola, rebola simbora Nesse novo som que tá chegando pra ficar E a galera rebola, rebola pra valer Nesse novo som que tá chegando pra você E a galera rebola, rebola simbora Nesse novo som que tá chegando pra ficar Estúdio Topical Music, gravando tudo ao vivo aí ó Nosso amigo Januar, abração garoto Suiga, 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 suiga Agora leãozinho do forró, é só no bar com a mulherada, hein Bebendo toda Eu tô do jeito que não tô mais ficando em casa É só no bar, é só no bar Bebendo e enchendo a cara na maior farreada O que eu faço pra me controlar? Eu tô do jeito que não tô mais ficando em casa É só no bar, é só no bar Bebendo e enchendo a cara na maior farreada O que eu faço pra me controlar? Dessa pinga doida, dessa barra louca E eu tô tendo sem me controlar Dessa pinga doida, dessa barra louca Eu tô achando que não vou parar Dessa pinga doida, dessa barra louca E eu tô tendo sem me controlar Dessa pinga doida, dessa barra louca Eu tô achando que não vou parar Ninguém não vou parar É bom demais beber e farrear Eu não vou parar Meu vida é essa e eu não vou mudar Eu não vou parar É bom demais beber e farrear Eu não vou parar Eu não vou parar Meu vida é essa e eu não vou mudar Olha quem tá chegando ali ó, nosso amigo Claudinei Oliveira Compositor e produtor do Leonzinho Com duas mulheres do lado e um lento de uísque Vamos tomar todas Do jeito que não tô mais ficando em casa É só no bar, é só no bar Vendo e enchendo a cara na maior farreada O que que eu faço pra me controlar Do jeito que não tô mais ficando em casa É só no bar, é só no bar Vendo e enchendo a cara na maior farreada O que que eu faço pra me controlar Dessa pinga doida, nessa barra louca Que eu tô tendo sem me controlar Dessa pinga doida, nessa barra louca Eu tô achando que não vou parar Dessa pinga doida, nessa barra louca Que eu tô tendo sem me controlar Dessa pinga doida, nessa barra louca Que eu tô achando que não vou parar Que não vou parar, que não vou parar É bom demais beber e farrear Eu não vou parar, eu não vou parar Meu vida é assim, eu não vou mudar Eu não vou parar, eu não vou parar É bom demais beber e farrear Eu não vou parar, eu não vou parar Meu vida é assim, eu não vou mudar É só no bar É só no bar e beber no todo Olha o lobo na noite só pegando as gatinhas Olha aí, ó É leãozinho do forró No volume 6, hein Eu quero ver assim, ó Hoje eu vou dançar forró Hoje só vai ser zoeira Vou meter a cara no goró Beijar na boca, no amor de intervirar Hoje eu vou dançar forró Hoje só vai ser zoeira Vou meter a cara no goró Beijar na boca a noite inteira Eu já falei que é só curtição Não quero nada, sério não Quero curtir sem me amarra Saí com as minhas, tem hora pra voltar Eu já falei que é só curtição Não quero nada, sério não Quero curtir sem me amarra Saí com as minhas, tem hora pra voltar Peguei a fita pra você sair comigo Se liga gatinha, não vou te enganar Fim de semana, vou sair com os amigos Sou o lobo da noite, se pita eu vou pegar Hoje eu vou dançar forró Hoje só vai ser zoeira Vou meter a cara no goró Beijar na boca, no amor de intervirar Hoje eu vou dançar forró Hoje só vai ser zoeira Me meter a cara no goró E beijar na boca a noite inteira Hoje eu vou dançar forró Hoje só vai ser zoeira Vou meter a cara no goró Beijar na boca a noite inteira Hoje eu vou dançar forró Hoje só vai ser zoeira Me meter a cara no goró E beijar na boca a noite inteira Eu já falei que é só curtição Não quero nada, sério não Quero curtir sem me amarra Saí com as minhas, tem hora pra voltar Eu já falei que é só curtição Eu já falei que é só curtição Não quero nada, sério não Quero curtir sem me amarra Saí com as minhas, tem hora pra voltar Eu ganhei a fita pra você sair comigo Se liga gatinha, não vou te enganar Fim de semana vou sair com os amigos Sou o lobo da noite, se pita eu vou pegar E hoje eu vou dançar forró Hoje só vai ser zoeira Me meter a cara no goró Beijar na boca a noite inteira Hoje eu vou dançar forró Hoje só vai ser zoeira Me meter a cara no goró Beijar na boca a noite inteira Aô, my jovem! Já cansei de ser aquele cara que você sempre machuca Coração não suporta mais, agora tanto faz Bebida maluca Eu vou tomar uma decisão Não aguento mais tanta decepção Aí já é demais Desse jeito não Desse jeito não Eu não sou de ferro, eu não sou autor Aguenta porrada, sofrimento e dor É página virada, tudo acabou Tudo acabou Já era Já era Já era Já era Todo nosso caso Agora cancela Já era Já era Já era Já era Já era Já era Não me deu valor Já era Eu já cansei de ser aquele cara que você sempre machuca Coração não suporta mais, agora tanto faz E vida maluca Eu vou tomar uma decisão, não aguento mais tanta decepção Aí já é demais, desse jeito não, desse jeito não Eu não sou de ferro, eu não sou roubo Vai aguentar porrada, sofrimento e dor É página virada, tudo acabou, tudo acabou Já era, já era Já era Do nosso caso, agora cancela Já era Já era Não me deu a louco E me deu já era É Leãozinho do Forró no Volumes Olha aí ó, ó mais um sucesso Leãozinho chegando Eu quero ver a mozada dançando meu shot, hein É só sozão pesado Todo mundo dança quando eu começo a tocar Todo mundo pira, todo mundo acha bom dançar Dança, dança, dança meu som Sonor pesado que estremece o paredão Escuta o sonho e a pancada do gravão Que você vai sentir a pressão Quer dançar? Quer dançar? Quer dançar o meu sonzão? Sonor pesado que estremece o paredão Escuta o sonho e a pancada do gravão Que você vai sentir a pressão Estúdio Topical Music Gravando tudo ao vivo, hein Só o sonho e dei Libera o paredão Deixa o sonho rolar, hein Todo mundo dança quando eu começo a tocar Meu sonzão pesado, bom, bom de dançar Todo mundo pira, todo mundo acha bom dançar Dança, dança meu som Mas todo mundo dança quando eu começo a tocar Meu sonho é pesado, bom, bom de dançar Todo mundo pira, todo mundo acha bom dançar Dança, dança meu som Eita, doido, meu sonzão é bom demais Quanto mais eu toco, a galera perde mais Eita, doido, eu tô botando a pratora Quanto mais eu toco, a galera quer dançar Quer dançar, quer dançar Quer dançar o meu sonzão Sonor pesado que estremece o paredão E curte o sonho e a pancada do gravão Que você vai sentir a pressão Quer dançar, quer dançar, quer dançar o meu sonzão Sonor pesado que estremece o paredão E curte o sonho e a pancada do gravão Que você vai sentir a pressão Ela é um fio do forró Na pisada gostosa Tô tudo pra moer, véi E curte o sonho e a pancada do gravão Aô, modão bonito, hein? Eu vou pra Goiânia buscar minha gatinha Eu sei que ela me espera, hein? Quando a solidão aperta, aí já era Estou saindo de São Paulo ao encontro dela Estou aqui na rodovia, louco de paixão Vamos lá, Goiânia, coração na mão Eu sei que ela me espera E o Brasil eu vou te procurar Se eu te procuro você não está Eu vou pra Goiânia Preciso te encontrar Alô, Goiânia Estou chegando por aqui No encontro da minha linda Goiânia Que mora aqui Alô, Goiânia Daqui não saio mais Pisei no chão, Goiânia E pra São Paulo Eu não volto mais Oh, coração apaixonado Manda um abraço pra toda a galera do Estadão Goiânia, hein? É ozinho do forró Apaixonando os corações Quando a solidão aperta, aí já era Estou saindo de São Paulo ao encontro dela Estou aqui na rodovia, louco de paixão Vamos lá, Goiânia, coração na mão Eu sei que ela me espera E o Brasil eu vou te procurar Se eu te procuro você não está Eu vou pra Goiânia Preciso te encontrar Alô, Goiânia Estou chegando por aqui No encontro da minha linda Goiânia Que mora aqui Alô, Goiânia Daqui não saio mais Pisei no chão, Goiânia E pra São Paulo Eu não volto mais No encontro da minha linda Goiânia É o leãozinho do forró Na pesada gostosa Olha a guitarra do leãozinho aí, ó Suingado bom é esse que eu vou tocar Galera, vamo nessa que o som é de lascar Suingado bom, a galera se agita Eita, tô de novo na fita Mas suingado bom é esse que eu vou tocar Galera, vamo nessa que o som é de lascar Suingado bom, a galera se agita Eita, tô de novo na fita Tocando forró Tocando bailão Tocando o enhor É esse povão E vamo nessa galera Curtir e dançar O som é de primeira E vamo balançar E balançar, e balançar E balançar sem dó E balançar, e balançar Com leãozinho do forró E balançar, e balançar E balançar, e balançar Na batida desse som E balançar, e balançar E balançar sem dó E balançar, e balançar Com leãozinho do forró E balançar, e balançar No suingado bom E balançar, e balançar Na batida desse som Olha o suingado bom aí, ó Esse é leãozinho do forró A garra do sucesso, hein Oh, o trem gostou Vamos dar um abraço aí Nosso amigo Alex Santos Suingado bom é esse que eu vou tocar Galera, vamo nessa que o som é de lascar Suingado bom, a galera se agita Eita, tô de novo na fita Mas suingado bom é esse que eu vou tocar Galera, vamo nessa que o som é de lascar Suingado bom, a galera se agita Eita, tô de novo na fita Tocando o forró Tocando o alhão Tocando o alhão Pra esse povão E vamo nessa galera Te dançar O som é de primeira E vamo balançar E balançar, e balançar E balançar sem dó E balançar, e balançar Com leãozinho do forró E balançar, e balançar No suingado bom E balançar, e balançar Na batida desse som E balançar, e balançar E balançar sem dó E balançar, e balançar Com leãozinho do forró E balançar, e balançar No sangue gado bom e balançar Na batida desse som Tô cansado de esperar E nada de você chegar Passa a noite, passa o dia Eu aqui nessa agonia Há muito tempo a te esperar Não desisto, não desisto Quem tem fé, montanha, morre bem Estou morrendo de saudade A solidão no peito invade A esperança é a última que morre Sei que você vai voltar Como o pássaro volta ao ninho Veja o que está aventurando Isso vai acabar passando Não deite em cama de espinho Quem te quer estar aqui De braço aberto pra você Basta só você pensar Ver que tudo vai passar Que você pode me perder A outra, irmão Eu quero oferecer esse modão Pra toda a galera, galera do Goiás Galera de Tocantins Galera da Bahia Galera de todo o Brasil Não desisto Quem tem fé, montanha, morre bem Estou morrendo de saudade A solidão no peito A solidão no peito invade A esperança é a última que morre Sei que você vai voltar Sei que você vai voltar Como o pássaro volta ao ninho Veja o que está aventurando Isso vai acabar passando Não deite em cama de espinho Crente que está aqui De braço aberto pra você Basta só você pensar Ver que tudo vai passar Que você pode me perder Mais uma vez eu quero assim, ó Basta só você pensar Ver que tudo vai passar Que você pode me perder Saudade! Olha o balançado do Leãozinho aí, ó E agora é volume seis, hein? Bora sacudir que é Leãozinho ao vivo! Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum É quando eu te vejo, menina, dá cara frio Quando eu te vejo, menina, me derrepio Quando eu te vejo, não consigo me conter Meu coração dispara e começa a bater É quando eu te vejo, menina, dá cara frio Quando eu te vejo, menina, me derrepio Quando eu te vejo, não consigo me conter Meu coração dispara e começa a bater Tu-tu-tu, tu-tu-tu, coração acelerado, batendo tu-tu, tu-tu-tu, tu-tu-tu, menina você me mata Mas tu-tu-tu, tu-tu-tu, coração acelerado, batendo tu-tu, tu-tu-tu, tu-tu-tu, menina você me mata Coisa gostosa, eu quero ver a galera assim, vai, vai Quando eu te vejo menina dá cara frio, quando eu te vejo menina me dá repio Quando eu te vejo não consigo me conter, meu coração dispara e começa a bater Quando eu te vejo menina dá cara frio, quando eu te vejo menina me dá repio Quando eu te vejo não consigo me conter, meu coração dispara e começa a bater Tu-tu-tu, tu-tu-tu, coração acelerado, batendo tu-tu, tu-tu-tu, tu-tu-tu, menina você me mata Mas tu-tu-tu, tu-tu-tu, coração acelerado, batendo tu-tu, tu-tu-tu, tu-tu-tu, menina você me mata Aô, balanço! O balançado gostoso, o sonfoneiro toca e a moçada dança, hein? Vai, vai! O balançado que é bom, o leãozinho toca agora Pra você dançar mexendo seu corpo de mano O balançado quando é bom, o leãozinho toca A galera dança, a galera grita, vai! Toca mais uma, toca mais uma, toca mais uma, que essa é boa demais Toca mais uma, toca mais uma, quanto mais toco a galera pede mais E o sonfoneiro toca, 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 toca-se embora E a galera dança, 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 dança até o dia clarear E o sonfoneiro toca, 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 toca-se embora E a galera dança, 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 dança até o dia clarear Estúdio Topical Music, gravando tudo ao vivo aí, ó Nosso amigo Januário E agora eu quero ver o balançado do saboneiro, ó E a galera dança assim, ó O balançado que é bom, o leãozinho toca agora Pra você dançar, mexendo seu corpo de molo O balançado quando é bom, a galera agita, a galera dança, a galera grita Toca mais uma, toca mais uma, toca mais uma, que essa é boa demais Toca mais uma, toca mais uma, quanto mais toco a galera pede mais Toca mais uma, toca mais uma, toca mais uma, que essa é boa demais Toca mais uma, toca mais uma, quanto mais toco a galera pede mais E o sonfoneiro toca, 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 toca-se embora E a galera dança, 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 dança até o dia clarear E o sanfoneiro toca, 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 toca E a galera dança, 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 dança até o dia clarear E agora o sanfoneiro vai fazer assim ó Olha o forró do banho, Deusinho Eu quero ver a galera dançando comigo, hein Aô, Simó, 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 Simó Eita que forró bonito que está tocando A galera toda animada no salão dançando Eita que forró bonito, fácil de dançar É dois passos pra lá e dois passos pra cá Mas eita que forró bonito que está tocando A galera toda animada no salão dançando Eita que forró bonito, fácil de dançar É dois passos pra lá e dois passos pra cá Que o negócio fica bom, tem que ser assim Um forrójado do começo ao fim O negócio fica bom, tem que ter animação Com um foneiro alojado e um forró do bom O negócio fica bom, tem que ser assim Um forrójado do começo ao fim O negócio fica bom, tem que ter animação Com um foneiro alojado e um forró do bom E um forró do bom, um forró do bom Com um foneiro alojado e um forró do bom Um forró do bom, um forró do bom Aí a galera se acaba dançando o som E um forró do bom, e um forró do bom São funeiro arrojado com forró do bom E um forró do bom, e um forró do bom Aí a galera se acaba dançando o som Tem que ter um sanfoneiro arrojado E um forró do bom, hein? Leozinho ao vivo E um forró bonito que está tocando A galera toda animada no salão dançando E um forró bonito fácil de dançar É dois passos pra lá e dois passos pra cá E um forró bonito que está tocando A galera toda animada no salão dançando E um forró bonito fácil de dançar É dois passos pra lá e dois passos pra cá O negócio fica bom, tem que ser assim Um forró rojado do começo ao fim O negócio fica bom, tem que ter animação Sou um foneiro arrochado e um forró do bom O negócio fica bom, tem que ser assim Um forró rojado do começo ao fim O negócio fica bom, tem que ter animação Sou um foneiro arrochado e um forró do bom Um forró do bom, um forró do bom Sou um foneiro arrochado e um forró do bom Um forró do bom, um forró do bom Aí a galera se acaba dançando o som Um forró do bom, um forró do bom Sou um foneiro arrochado e um forró do bom Em um forró do bom, em um forró do bom Aí a galera se acaba dançando um som Oh, voz e mãe, nós gosta é de fã, hein? Léo Silva, pisada gostosa Bora balançar Tô na balada curtindo a noite inteira Mulherada de primeira, isso aqui tá bom demais Vou jogar bom, vou beber, vou xavecar Se demora eu vou pegar, é assim que a gente faz Tô na balada curtindo a noite inteira Mulherada de primeira, isso aqui tá bom demais Oh, lugar bom, vou beber, vou xavecar Se demora eu vou pegar, é assim que a gente faz Quando tá na balada, quando tá na curtição Junto com a galera Na diversão a gente faz loucura A gente dança porró Beija na boca, toma goró Quando tá na balada, quando tá na curtição Junto com a galera Na diversão a gente faz loucura A gente dança porró Beija na boca, toma goró E não tá nem aí, e não tá nem aí Nem que o mundo exploda, nós não tá nem aí E não tá nem aí, e não tá nem aí Nós gosté de farra e não tá nem aí E não tá nem aí, e não tá nem aí Nem que o mundo exploda, nós não tá nem aí E não tá nem aí, e não tá nem aí Nós gosté de farra e não tá nem aí Tô na balada curtindo a noite inteira Mulherada de primeira, isso aqui tá bom demais Vou lugar bom, vou beber, vou xavecar Se demora eu vou pegar, é assim que a gente faz Quando tá na balada curtindo a noite inteira Mulherada de primeira, isso aqui tá bom demais Vou lugar bom, vou beber, vou xavecar Se demora eu vou pegar, é assim que a gente faz Quando tá na balada, quando tá na curtição Junto com a galera Na diversão a gente faz loucura A gente dança porró Beija na boca, toma goró Quando tá na balada, quando tá na curtição Junto com a galera Na diversão a gente faz loucura A gente dança porró Beija na boca, toma goró E não tá nem aí, e não tá nem aí Nem que o mundo exploda, nós não tá nem aí E não tá nem aí, e não tá nem aí Nós gosté de farra e não tá nem aí E não tá nem aí, e não tá nem aí Nem que o mundo exploda, nós não tá nem aí E não tá nem aí, e não tá nem aí Nós gostei de falar e não tá nem aí Deixa de sofrer, deixa de chorar Eu não quero mais te ver, eu tô cansado de tentar Esse nosso amor que não dá certo Você não merece o amor que eu te dei Vê se me esquece de tudo, eu já tentei Pra esse nosso amor poder dar certo Agora sai mais alto que você puder Você não serve mais pra ser a minha mulher Sai, você me magoou, agora sai Você só me enrolou, agora sai Vai procurar alguém que te queira Sai, aqui não tem mais lugar pra ti Você me dá licença, pode sair O espaço que você tinha já era Já era Agora sai mais alto que você puder Você não serve mais pra ser a minha mulher Sai, você me magoou, agora sai Você só me enrolou, agora sai Vai procurar alguém que te queira Sai, aqui não tem mais lugar pra ti Você me dá licença, pode sair O espaço que você tinha já era Já era Não me deu valor, sai, já era Vamos fazer festa, vamos farria E nossa vida é só uma E não vai voltar e não vai voltar E não vai mais voltar Vamos fazer festa Vamos bagunçar, manda essa tristeza E bora e manda alegria pra cá Bora balançar, que leãozinho Eita tá bom, bom, salão tá lotado A mulherada tá chegando Ei, que coisa boa Aqui só tem filé, eu tô resolvendo a cor Eu sou o doidão por uma mulher morena Eu sou o maluco por uma mulher noinha Eu sou o pirado por uma mulher mulata Eu sou o alucinado por uma mulher uibinha Vamos fazer festa, vamos farrear Que nossa vida é só uma e não vai mais voltar Vamos fazer festa, vamos bagunçar Manda essa tristeza e bora e manda alegria pra cá Vamos fazer festa, vamos farrear Que nossa vida é só uma e não vai mais voltar Vamos fazer festa, vamos bagunçar Manda essa tristeza e bora e manda alegria pra cá Eita, tá bombando, tá lotada, a mulherada tá chegando Eita, que coisa boa Aqui só tem filé, eu tô resolvendo a cor Eu sou o doidão por uma mulher morena Eu sou o maluco por uma mulher noinha Eu sou o pirado por uma mulher mulata Eu sou o alucinado por uma mulher uibinha Vamos fazer festa, vamos farrear Que nossa vida é só uma e não vai mais voltar Vamos fazer festa, vamos bagunçar Manda essa tristeza e bora e manda alegria pra cá E vamos fazer festa, vamos farrear Que nossa vida é só uma e não vai mais voltar Vamos fazer festa, vamos bagunçar Manda essa tristeza e bora e manda alegria pra cá Eita Música Oh, boteco Bora sacudir um belãozinho, hein Na pisada gostosa Música Vai começar o balão, vamos cair na folia É hoje que o trem fumaça e até amanhecer o dia Aqui ninguém vê tristeza, só ouve alegria Vamos galera bonita, comigo nossa energia E bata o pé, e bata a mão Eu quero ver poeira subir no chão E bata o pé, e bate a mão E bata o pé, e bata a mão E bata o pé, e bata a mão E bata o pé, e bata a mão Eu quero ver poeira subir no chão E bata o pé, e bata a mão E bata o pé, e bata a mão Não dá um risco, a sua ilusão O bailão tá bom, o bailão tá bom demais Tá todo mundo dançando, dançando e pedindo mais Toca aí, sofoneiro, não para de tocar Rorró bom como esse, não pode parar Toca aí, sofoneiro, não para de tocar Rorró bom como esse, não pode parar E bate pé, e bate a mão Eu quero ver poeira subir no chão E bate pé, e bate a mão Não dá o medo, só sua emoção E bate pé, e bate a mão Eu quero ver poeira subir no chão E bate pé, e bate a mão Não dá o medo, só sua emoção O bailão tá bom, o bailão tá bom demais Tá todo mundo dançando, dançando e pedindo mais Toca aí, sofoneiro, não para de tocar Rorró bom como esse, não pode parar Toca aí, sofoneiro, não para de tocar Rorró bom como esse, não pode parar E bate pé, e bate a mão Eu quero ver poeira subir no chão E bate pé, e bate a mão Não dá o medo, só sua emoção E bate pé, e bate a mão Eu quero ver poeira subir no chão E bate pé, e bate a mão Me dá o medo, só sua emoção Me dá o medo, só sua emoção Me dá o medo, só sua emoção Ela é um zil do forró Ela é um zil do forró Olha o sofoneiro aí, ó E vem curtir esse piseiro, vem dançar fora Já mega gostoso, aqui é bem melhor Curte beijar na boca, dançar a noite inteira Rebola no palco, aqui vai ser zoeira Leãozinho do forró Alô galera! É leãozinho do forró Mais uma vez chegando aí, ó No volume 7 E quando eu toco esse forró Ninguém fica parado, sumingado Desse som, o paredão fica bombado Tocando na cidade, no interior No povão da roça, em todo lugar é bom E a mulherada rebola, requebra até o chão E a machaiada estoura, bombando na pressão E tem uísque, cerveja, vodka, chambon E é de noite, de dia Vem que o trem é bom E vem curtir esse piseiro, vem dançar fora Já mega gostoso, aqui é bem melhor Curte beijar na boca, dançar a noite inteira Rebola no palco, aqui vai ser zoeira E vem curtir esse piseiro, vem dançar fora Já mega gostoso, aqui é bem melhor Curte beijar na boca, dançar a noite inteira Rebola no palco, aqui vai ser zoeira Alô galera Leãozinho do forró De noite e de dia, só na putaria E quando eu toco esse forró Ninguém fica parado, sumingado Desse som, o paredão fica bombado Tocando na cidade, no interior No povão da roça, em todo lugar é bom E a mulherada rebola, requebra até o chão E a machaiada escora, bombando na pressão E tem uísque, cerveja, vodka, chambon E é de noite, de dia Vem que o trem é bom Vem curtir esse piseiro, vem dançar fora Já mega gostoso, aqui é bem melhor Curte beijar na boca, dançar a noite inteira Rebola no palco, aqui vai ser zoeira Vem curtir esse piseiro, vem dançar fora Já mega gostoso, aqui é bem melhor Curte beijar na boca, dançar a noite inteira Rebola no palco, aqui vai ser zoeira Leãozinho do Forró Agora chegou a hora de eu convidar a galera pra tomar uma comigo Bora tomar uma, bora Bora, bora tomar uma, bora Bora tomar duas, bora Bora tomar três Nós é tudo de uma vez Bora, bora tomar uma, bora Bora tomar duas, bora Bora tomar três Nós é tudo de uma vez O meu carro já está lavado Tá bonito e bem equipado O pancadão já está tocando Meu celular já congestionou No Facebook tem mensagem de amor Mensagem de voz eu tô escutando A galera comentando pra sair e fazer zoeira Bebê, 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 bebê Virar a noite inteira Bora, bora Eu já estou aqui Bora, bora, vamos sair Bora, bora tomar uma Bora, bora tomar duas Bora, bora tomar três Nós é tudo de uma vez Bora, bora tomar uma, bora Bora tomar duas, bora Bora, bora tomar três Nós é tudo de uma vez Bora, bora tomar uma, bora Manda um abração Nosso amigo cabeça Em Canarana, Mato Grosso Bora, bora tomar uma, bora Bora, bora tomar uma, bora Bora, bora tomar duas, bora Bora, bora tomar três Nós é tudo de uma vez Bora, bora tomar uma, bora Bora, bora tomar duas, bora Bora tomar três Nós é tudo de uma vez O meu carro já está lavado Tá bonito e bem equipado O pancadão já está tocando Meu celular já congestionou No Facebook tem mensagem de amor Mensagem de voz Eu tô escutando A galera comentando Pra sair e fazer zoeira Bebe, 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 bebe Virar a noite inteira Bora, bora Eu já estou aqui Bora, bora Vamos sair Bora Bora, bora tomar uma, bora Bora, bora tomar duas, bora Bora, bora tomar três Nós é tudo de uma vez Bora, bora tomar uma, bora Bora tomar duas, bora Bora, bora tomar três Nós é tudo de uma vez Aoba Bora, bora tomar uma, bora Isso é leãozinho do forró Volume sete E aí, novinha Hoje eu tô pro crime, hein E a balada é cutição E vem comigo só daquele jeito Leãozinho do forró Hoje eu tô pro crime, hein Comigo é assim, ó De noite, de dia Só na putaria E não importa se é segunda, sexta, quarta ou quinta-feira Hoje eu tô pro crime, vou curtir com as novinhas Abrir o porta-mala, tá lotado de bebidas Abre o paredão que as novinhas nos esperam Só daquele jeito, só daquele jeito Novinha linda vai sentar na carabina Só daquele jeito, só daquele jeito Novinha linda vai sentar na carabina Cruzinha, saia, subindo até em cima Hoje eu tô pro crime, vou curtir com as novinhas Cruzinha, saia, descendo até embaixo Hoje eu tô pro crime, vou fazer um esculacho Treme, 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 treme a bundinha Novinha linda vem subindo a saia Treme, 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 treme a bundinha Novinha linda vai sentar na carabina Vai, treme, 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 treme a bundinha Novinha linda vem subindo a saia Treme, 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 treme a bundinha Novinha linda vai sentar na carabina Hoje eu tô pro crime, hein Leonzinho do forró E não importa se é segunda, terça ou quarta ou quinta-feira Hoje eu tô pro crime, vou curtir com as galera Enchi o porta-mala, tá lotado de bebidas Abre o paredão que as novinhas nos esperam Só daquele jeito, só daquele jeito Novinha linda vai sentar na carabina Só daquele jeito, só daquele jeito Novinha linda vai sentar na carabina Bruzinha, saia, subindo até em cima Hoje eu tô pro crime, vou curtir com as novinhas Bruzinha, saia, descendo até embaixo Hoje eu tô pro crime, vou fazer um esculacho Treme, 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 treme a bundinha Novinha linda vem subindo a saia Treme, 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 treme a bundinha Novinha linda vai sentar na carabina Treme, 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 treme a bundinha Novinha linda vem subindo a saia Treme, 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 treme a bundinha Novinha linda vai sentar na carabina E agora eu quero ver o sanfonado desse tecladinho assim, ó Vai Alô meu amigo neném nos teclados Olha aí rapaz Olha a guitarra do leãozinho aí, ó O cara é bom, viu Esse é o leãozinho do forró Volume 7 Ou esse, ó Treme, 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 treme a bundinha Novinha linda vem subindo a saia Treme, 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 treme a bundinha Novinha linda vai sentar na carabina Treme, 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 treme a budinha Novinha linda vem subindo a saia Treme, 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 treme a budinha Novinha linda vai sentar na carabina Leãozinho do Forró A garra do sucesso Oh, paixão, menino É Leãozinho do Forró, ao vivo Vamos se apaixonar, senhor Tudo que eu tô vivendo parece um castigo Hoje amanheci de cabeça virada Parece que o mundo desabou sobre mim A saudade é tão forte, o tempo parou E você nem aí, só saindo e curtindo Sabe do meu amor por você e nem liga Estou abandonado nesse apartamento Bebendo e chorando, feito menino Vai, me maltrata, me pisa, me xinga, me faz De ser um prisioneiro perdido num cais Sem rumo a esse, me não vendo saída Vai mesmo assim, continua, nunca apaixonado Pra sempre querendo você do meu lado Se isso é meu castigo, quero por toda vida E agora pra cantar comigo Eu convido meus amigos, os meninos do Oeste Chega pra cá, garotos Deixa com a gente nosso amigo Leãozinho do Forró Simbora! E você aí, só saindo e curtindo Sabe do meu amor por você e nem liga Estou abandonado nesse apartamento Bebendo e chorando, feito menino Vai, me maltrata, me xinga, me pisa, me faz De ser um prisioneiro perdido num cais Sem rumo a esse, me não vendo saída Vai mesmo assim, continua, nunca apaixonado Pra sempre querendo você do meu lado Se isso for meu castigo, te quero por toda vida Vai, me maltrata, me xinga, me pisa, me faz De ser um prisioneiro perdido num cais Sem rumo a esse, me não vendo saída Vai mesmo assim, continua, nunca apaixonado Pra sempre querendo você do meu lado Se isso for meu castigo, te quero por toda vida Valeu, Leãozinho do Forró Sucesso pra você, garoto Valeu os meninos do Airti Obrigado pela participação Leãozinho do Forró Abre o tampão do carro E deixa o meu forró tocar, hein É assim ó, de noite, de dia, só na putaria E abre o tampão do carro, deixa o meu forró tocar Toca aí no paredão ou no pé Abote no último volume, deixa as minas balançar Leãozinho onde toca, faz a galera dançar E abre o tampão do carro, deixa o meu forró tocar Toca aí no paredão ou no pé Abote no último volume, deixa as minas balançar Leãozinho onde toca, faz a galera dançar Tá tocando nos paredões de tocantins em Maranhão Quando o Leãozinho toca, bota pra tremer o chão Em Minas Gerais a galera tá dançando Poeira subindo e as gatinhas rebolando Tá tocando em Mato Grosso, Piauí na Bahia Goiás e no Pará, é meu som que contagia Aqui o sistema é bruto, eu sou o rei do paredão Quando o Leãozinho toca, a galera sai do chão E abre o tampão do carro, deixa o meu forró tocar Toca aí no paredão ou no pé Abote no último volume, deixa as minas balançar Leãozinho onde toca, faz a galera dançar E abre o tampão do carro, deixa o meu forró tocar Toca aí no paredão ou no pé Abote no último volume, deixa as minas balançar Leãozinho onde toca, faz a galera dançar Isso é Leãozinho do forró, volume 7 E abre o tampão do carro, deixa o meu forró tocar Toca aí no paredão ou no pé Abote no último volume, deixa as minas balançar Leãozinho onde toca, faz a galera dançar E abre o tampão do carro, deixa o meu forró tocar Toca aí no paredão ou no pé Abote no último volume, deixa as minas balançar Leãozinho onde toca, faz a galera dançar Tá tocando nos paredões de tocantins e maranhão Quando o Leãozinho toca, bota pra tremer o chão Em Minas Gerais a galera tá dançando Poeira subindo e as gatinhas remolando Tá tocando em Mato Grosso, Criau e na Bahia Goiás e no Pará, é meu som que contagia Aqui o sistema é bruto, eu sou o rei do paredão Quando o Leãozinho toca, a galera sai do chão E abre o tampão do carro, deixa o meu forró tocar Toca aí no paredão ou no pé Abote no último volume, deixa as minas balançar Leãozinho onde toca, faz a galera dançar E abre o tampão do carro, deixa o meu forró tocar Toca aí no paredão ou no pé Abote no último volume, deixa as minas balançar Leãozinho onde toca, faz a galera dançar Quando o Leãozinho toca, faz a galera dançar E a galera no balanço Leãozinho do forró Agarra do sucesso Agora chegou a hora de cantar a música Da perereca da vizinha Tá estourada Isso é Leãozinho do forró Volume 7 Eita que bichinha mais safada Não sei o que fazer com essa danada Quando ela chega ao meu quintal Primeiro que ela faz é sentar no meu varal Eita que bichinha mais safada Não sei o que fazer com essa danada Não sei o que fazer com essa danada Quando ela chega ao meu quintal Primeiro que ela faz é sentar no meu varal Que coisa linda Ela é bonita Eu me encantei Quero todo dia ela outra vez Que coisa linda Ela é bonita Quero te pegar Quero brincar com ela no quintal da minha casa Ah, ah, ah A perereca da vizinha Tá sentada na minha vara Ah, ah A perereca da vizinha Tá sentada na minha vara Ah, ah Simbora galera Vamos ver É, é, é A perereca da vizinha Tá sentada no meu pé É, é A perereca da vizinha Tá sentada no meu pé É, é, é Pois é Simbora comer I, i, i A perereca da vizinha Tá nadando no meu rio I, i, i A perereca da vizinha Tá nadando no meu rio I, i, i Simbora aí, simbora aí Oh, oh, oh A perereca da vizinha Tá sentada no meu colo Oh, oh A perereca da vizinha Tá sentada no meu colo Oh, oh Do leãozinho do forró Uh, uh, uh A perereca da vizinha Foi embora Uh, uh, uh A perereca da vizinha Fica bem perto do sul A perereca da vizinha Fica bem perto do sul Aô, ó Alô, galera Ével 117 Eita que bichinha mais safada Não sei o que fazer com essa danada Quando ela chega ao meu quintal Primeiro o que ela faz É sentar o meu varal Eita que bichinha mais safada Não sei o que fazer com essa danada Quando ela chega ao meu quintal Primeiro o que ela faz É sentar o meu varal Que coisa linda Ela é bonita Eu me encantei Quero todo dia Ela outra vez Que coisa linda Ela é bonita Quero te pegar Quero brincar com ela No quintal da minha casa Ah, ah, ah A perereca da vizinha Tá sentada na minha vara Ah, ah A perereca da vizinha Tá sentada na minha vara Ah, ah Simbora, simbora, simbora É, é, é A perereca da vizinha Tá sentada no meu pé É, é A perereca da vizinha Tá sentada no meu pé É, é, é Pois é I, i, i A perereca da vizinha Tá nadando no meu rio I, i, i A perereca da vizinha Tá nadando no meu rio I, i, i Simbora, simbora, simbora I, 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 i Oh, oh, oh A perereca da vizinha Tá sentada no meu colo Oh, oh A perereca da vizinha Tá sentada no meu colo Oh, oh, oh No leãozinho do forro Uh, uh, uh A perereca da vizinha Foi embora Uh, uh, uh A perereca da vizinha Fica bem perto do sul A perereca da vizinha Fica bem perto do sul A perereca da vizinha Fica bem perto do sul Leãozinho do forro Ah, 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 ah Aô, boteco É mais um apaixonado pra galera curtir Já tô cansado de viver abandonado Passa a noite, passa o dia Feito um cão largado Feito um cão largado vivo no sufoco Te querendo ator na hora Canta, Maiara, fogo Eu também andei perdida Pelos bares dessa vida Ouvindo essa moda Tô voltando pra você Não precisa mais sofrer Vamos ser felizes agora Eu também andei perdida Pelos bares dessa vida Ouvindo essa moda Tô voltando pra você Não precisa mais sofrer Vamos ser felizes agora Valeu, Leãozinho do forró Valeu, Leãozinho do forró É um prazer participar com você, meu amigo Eu tô cansado de viver abandonado Passa a noite, passa o dia Eu aqui trancado Tô morrendo de saudades de você Tá difícil de viver Sem você aqui ao meu lado Eu só queria saber aonde você anda De saudade de você O meu peito chora Tô bebendo todo dia Tô ficando louco Feito um cão largado vivo no sufoco Te querendo ator na hora Eu também andei perdida Pelos bares dessa vida Ouvindo essa moda Tô voltando pra você Não precisa mais sofrer Vamos ser felizes agora 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 Leãozinho do forró A garra do sucesso Mais um grande sucesso aí Leãozinho do forró E tudo começou Quando a gente se encontrou Na balada do amor E rolou o areire Leãozinho tocando O som no paredão A noite virou uma criança Pra eu e você É bom demais Curte beber e beijar E poder farrear Fazer amor com você Vamos fazer O areire Vem ser feliz Love, love meu bebê E pra cantar comigo Eu convido Minha amiga Maiara Foa Vamos nessa Leãozinho do forró É um prazer Meu amigo E tudo começou Quando a gente se encontrou Na balada do amor Na balada do amor E rolou o areire Leãozinho tocando O som no paredão O som no paredão A noite virou uma criança Curte beber e beijar Curte beber e beijar E poder farrear Fazer amor com você Vamos fazer Vamos fazer Um areire Vem ser feliz No love, love meu bebê Obrigado meu amigo Leãozinho do forró Sucesso pra você Valeu Minha amiga Maiara Fava Do forró Bait Leãozinho do forró Eu não quero mais Essa vida de farra Mulher e cachaça Parei por aqui Eu parei por aqui Eu parei por aqui Eu não quero mais Sair pra balada Vira noite na farra E volta de manhã Eu parei por aqui Eu parei por aqui Decidi ser fiel Não sou mais raparigueiro Eu só sou de você Sosseguei dessa vida Essa vida bandida E um tempo Andava largado Feito cão Sem dono Sem sentimentos Pra não te perder Parei até de beber Pra não te ver sofrer E salvar nosso casamento Eu não quero mais Essa vida de farra Mulher e cachaça Parei por aqui Eu parei por aqui Eu parei por aqui Eu não quero mais Sair pra balada Vira noite na farra E volta de manhã Eu parei por aqui Eu parei por aqui Parei Eu parei por aqui Eu não quero mais Sair pra balada Vira noite na farra E volta de manhã Eu parei por aqui Eu parei por aqui Decide ser fiel Não sou mais raparigueiro Eu só sou de você Sosseguei dessa vida Essa vida bandida E um tempo Andava largado Feito cão Sem dono Sem sentimentos Sem sentimentos Pra não te perder Eu parei por aqui Eu parei por aqui Parei Isso é Leãozinho do forró Volume 7 Leãozinho do forró Agarra do sucesso Alô moçada Olha o forró Do meu Goiás Isso é Leãozinho do forró Volume 7 Chegando de novo Pra tocar forró Pra vocês Tava demorando Mas agora eu voltei E o forró vai começar E eu vou arrochar um nó Bora minha galera É o Leãozinho do forró Chegando de novo Pra tocar forró Pra vocês Tava demorando Mas agora eu voltei E o forró vai começar E eu vou arrochar um nó Bora minha galera É o Leãozinho do forró Aqui tá bom demais Aqui tá muito bom Galera animada Curtindo o meu som Aqui tá muito bom Aqui tá bom demais Não há nada mais gostoso Que o forró do meu Goiás Aqui tá bom demais Aqui tá muito bom Galera animada Curtindo o meu som Aqui tá muito bom Aqui tá bom demais Não há nada mais gostoso Que o forró do meu Goiás Não há nada mais gostoso Que o forró do meu Goiás Ei! Chegando de novo pra tocar forró pra vocês Tava demorando mas agora eu voltei E o forró vai começar e eu vou arrochar um nó Bora minha galera, o leãozinho do forró Chegando de novo pra tocar forró pra vocês Tava demorando mas agora eu voltei E o forró vai começar e eu vou arrochar um nó Bora minha galera, o leãozinho do forró Aqui tá bom demais, aqui tá muito bom Galera animada curtindo o meu som Aqui tá muito bom, aqui tá bom demais Não há nada mais doçoso que o forró do meu Goiás Aqui tá bom demais, aqui tá muito bom Galera animada curtindo o meu som Aqui tá muito bom, aqui tá bom demais Não há nada mais doçoso que o forró do meu Goiás Eita! Isso é Leãozinho do Forró, volume 7 Leãozinho do Forró Chegando mais um grande sucesso aí Aô meu amigo, nenê nos teclados Toca o solfonado aí garoto, bora lá Isso é Leãozinho do Forró, volume 7 As minas gostam de tirar foto comigo Na sala ou num bar, no forró que vou tocar Eu gosto de ficar agarradinho, colado, coladinho Vem pra cá morena As minas gostam de tirar foto comigo Na sala ou num bar, no forró que vou tocar Eu gosto de ficar agarradinho, colado, coladinho Vem pra cá morena Mas pra tirar tem que ficar bem de pertinho Não importa o de manhã ou atrás de olho escurinho Hoje eu tô com muita paciência Agora me aguenta, traga aí sua maquininha Hoje eu tô de boa Bate uma pra mim Bate uma pra mim Bate uma foto em mim Hoje eu tô de boa Bate uma pra mim Bate uma pra mim Bate uma foto em mim Hoje eu tô de boa Bate uma pra mim Bate uma pra mim, bate uma foto de mim Hoje eu tô de boa, bate uma pra mim Bate uma pra mim, bate uma foto de mim Quem quiser tirar foto com o leãozinho do forró, chega pra cá As mina gosta de tirar foto comigo Na sala ou num bar, no forró que vou tocar Eu gosto de ficar agarradinho, colado, coladinho Vem pra cá morena As mina gosta de tirar foto comigo Na sala ou num bar, no forró que vou tocar Eu gosto de ficar agarradinho, colado, coladinho Vem pra cá morena Mas pra tirar tem que ficar bem de pertinho Não importa o de manhã ou a tarde ou no escurinho Hoje eu tô com muita paciência, agora me aguenta, traga aí sua maquininha Hoje eu tô de boa, bate uma pra mim Bate uma pra mim, bate uma foto de mim Hoje eu tô de boa, bate uma pra mim Bate uma pra mim, bate uma foto de mim Hoje eu tô de boa, bate uma pra mim Bate uma pra mim, bate uma foto de mim Hoje eu tô de boa, bate uma pra mim Bate uma pra mim, bate uma foto de mim Isso é Leãozinho do forró E a galera no balança Judia comigo Me mata aos pouquinhos Me faça sofrer É isso que eu mereço Por te amar Por te querer Leãozinho do forró Te amei demais Você não deu valor Te dei tudo de mim E você me deixou Tô bebendo e sofrendo Pelos bares e ruas Com o peito machucado Coração despedaçado Louco de saudade Louco de saudade sua Mais pouquinhos Me faça sofrer Me faça sofrer É isso que eu mereço Por te amar Por te querer Te amei demais Você não deu valor Você não deu valor Te dei tudo de mim E você me deixou E você me deixou Tô bebendo e sofrendo Pelos bares e ruas Com o peito machucado Coração despedaçado Louco de saudade sua Vamos comigo assim galera Judia comigo Me mata aos pouquinhos Me faça sofrer É isso que eu mereço Por te amar Por te querer Judia comigo Me mata aos pouquinhos Me faça sofrer Me faça sofrer É isso que eu mereço Por te amar Por te querer Música 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 Ô boteco Vou buscar minha gatinha lá em Goiânia Leãozinho do forró Isso ela é umzinho do forró Volumes 7 Música 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 Quando a solidão aperta Aí já era Estou saindo de São Paulo Ao encontro dela Estou aqui na rodofia Louco de paixão Rumo a Goiânia Coração na mão Eu sei que ela me espera E em Brasília Eu vou te procurar Se eu te procuro Você não está Eu vou pra Goiânia Preciso te encontrar Alô Goiânia Tô chegando por aqui Encontro da minha linda Goiânia Que mora aqui Alô Noias Tá que não saio mais Pisei no chão Goiânia E pra São Paulo Eu não volto mais Alô Boteco Mais um sucesso aí Chegando aí, ó Um abraço A galera do estado Do Goiás, hein, ó Um abraço Leãozinho Tô cansado de esperar E nada de você chegar Passa a noite, passa a dia E eu aqui nessa agonia E há muito tempo a te esperar Não desisto, não desisto Quem tem fé monta em amor Tô morrendo de saudade A solidão no peito invade A esperança nunca morre Sei que você vai voltar Como um pássaro volta um ninho Vejo que está aventurando Isso acaba passando Não deita em cama despinho Tente quem está aqui Braços abertos pra você Não basta só você pensar Vê que tudo vai passar E você pode me perder Música Fim de semana chegou Tô louco pra fazer amor E a galera tira o pé do chão E grita Fim de semana chegou Tô louco pra fazer amor Vem novinha rebolando Que eu tô que tô Leãozinho do forró A Garra do Sucesso Sou vaqueiro apaixonado, vaqueiro desmantelado Gosto da vida de gado, forró, cachaça e mulher Vem pro meu camarote, já tá tudo preparado É de leigo e ciroca, tá lotado de mulher Novinha vai descendo, descendo devagar Fazendo break light aqui no meu open bar Vem que a pegada é quente, nós botei pra tonar Vem novinha rebolando que o som vai começar Fim de semana chegou, tô louco pra fazer amor E a galera tira o pé do chão e grita Rô, fim de semana chegou, tô louco pra fazer amor Vem novinha, vem sentando que eu tô que tô Sou vaqueiro apaixonado, vaqueiro desmantelado Gosto da vida de gado, forró, cachaça e mulher Vem pro meu camarote, já tá tudo preparado É de leigo e ciroca, tá lotado de mulher Novinha vai descendo, descendo devagar Fazendo break light aqui no meu open bar Vem que a pegada é quente, nós botei pra tonar Vem novinha rebolando que o som vai começar Fim de semana chegou, tô louco pra fazer amor Vem novinha, vem sentando que eu tô que tô Tô louco pra fazer amor E a galera tira o pé do chão e grita Rô, fim de semana chegou, tô louco pra fazer amor Vem novinha, vem sentando que eu tô que tô Leãozinho do forró Aoba! Pega nega e segura e pão, viu? Festa no interior, a pegada é diferente A moçada chega cedo, pra balançar com a gente Logo na boca da noite, os caboclos tão de pé Só se vê moleque doido, balançando as mulheres Festa no interior, a pegada é diferente A moçada chega cedo, pra balançar com a gente Logo na boca da noite, os caboclos tão de pé Só se vê moleque doido, balançando as mulheres E pega nega e segura e pão Pega nega, balança e pão Pega nega, segura e pão Pã, 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 pã Pega nega, segura e pão Pega nega, balança e pão Pega nega, segura e pão Pã, 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 pã E festa no interior, a pegada é diferente A moçada chega cedo, pra balançar com a gente Logo na boca da noite, os caboclos tão de pé Só se vê moleque doido, balançando as mulheres E festa no interior, a pegada é diferente A moçada chega cedo, pra balançar com a gente Logo na boca da noite, os caboclos tão de pé Só se vê moleque doido, balançando as mulheres E pega a nega, segura e pam, pega a nega, balança e pam Pega a nega, segura e pam, 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 pam E pega a nega, segura e pam, pega a nega, balança e pam Pega a nega, segura e pam, 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 pam E agora eu quero ver, os caboclos pegando as nega e pam, viu Pega a nega, segura e pam, pega a nega, balança e pam Pega a nega, segura e pam, 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 pam E pega a nega, segura e pam, pega a nega, balança e pam Pega a nega, segura e pam, 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 pam E pega a nega, segura e pam, pega a nega, balança e pam Pega a nega, segura e pam, 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 pam E pega a nega, segura e pam, pega a nega, balança e pam Pega a nega, segura e pam, 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 pam Os caboclo é bom mesmo, pegou as negra e arrochou e pão